Partindo para morriar, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguia só os passos seus. Mas ele sabia que o velho era amigo de Deus. O dia caiu então, para não parar, descansar, virava no lugar da sermínio e voltava a andar. O velho adão se teve, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus para combar sua fé. Três dias passados em retão, ali conseguiam chegar. O certo lugar, logo a fé ele iria provar. Os verbos do carinho assim, levando o menino ele foi. Deixando a certeza que o doido voltaria depois. Isaac seguia na frente, formou-se até no caminhar. Pensava onde essa hora começou a chorar. Isaac perguntou o teu pai, cadê o poder, onde está? Meu filho, meu filho, o poder, o Brasil, Deus o poderá. O poderá, o poderá. Meu filho, o poder, o Brasil, Deus o poderá. O poderá, o poderá. O poderá, o poderá. Meu filho, o poder, o Brasil, Deus o poderá. O poderá, o poderá. O poderá. Colocando a lenha e ordem para o fogo pegar Pegou o menino e amarrou Pegou sobre o altar então Estava bastante afiado, uma arma na mão O velho adão que na fé No plano de Deus não fugiu Estava disposto a cumprir o que Deus me retiu Mas sou Ele o anjo católico Não passa nada que o seu O plano agora eu sei que sempre sabeu Colocando a lenha e ordem para o fogo pegar Louverá, louverá, louverá Irmão da vitória pra ti Deus couperá Irmão da vitória pra ti Deus couperá Irmão da vitória pra ti Irmão da vitória para o fogo pegar